Bares e restaurantes tentam derrubar o decreto de julho deste ano, que ainda impõe restrição de capacidade de público, uma restrição de 50%, metade. Ela está aqui, mas eu não vou falar com ela aqui, eu vou falar com ela lá do VideoWall, até porque nós somos emissoras do interior do Paraná, uma das únicas do interior que tem um VideoWall. Não sei se você sabe, isso vai mudar demais o seu dia, mas são normalmente as cabeças de rede que tem. Luciano Miyazaki vai lá, 50% nos bares, mas na igreja 100%. Não que um represente o céu, o outro o inferno, mas vamos combinar, né? Ô Luciano, qual que é a diferença aí? Fala pra mim. Pois é, por isso que o setor de bares e restaurantes está numa grande expectativa e até bastante otimismo, viu, Diogo? De uma liberação aí de 100% da capacidade ainda esta semana. Porque o que acontece? O governo do estado já liberou aí os estabelecimentos a funcionarem com 100% da capacidade de público. No entanto, em Londrina existe um decreto municipal que limita a 50%. Decreto esse de 16 de julho deste ano, que ainda está em vigor. Por isso, principalmente nesse último mês, a Brasel, que representa os bares e restaurantes, vem negociando mais intensamente com o prefeito Marcelo Bellinati e também o secretário de saúde Felipe Machado para uma flexibilização maior e chegando aí a esses 100%. Inclusive, já há uma sinalização de que isso possa acontecer ainda esta semana. Vamos ouvir o que disse o Leonardo Leão, que é presidente da Brasel. A gente que trabalha no setor gastronômico sempre é uma época muito boa. Então, claro, a gente tem custos maiores com 13º e tudo mais, porém, é uma época bastante rentável que a gente aproveita para conseguir formar um caixa para começar um próximo ano. E, assim, tendo em vista toda a pandemia que a gente vem passando, que a gente está passando, graças a Deus, a gente está tentando voltar a uma normalidade, a gente realmente espera que esse final de ano, com essa decisão do executivo, do Marcelo, do Felipe Machado, a gente equiparar o decreto da prefeitura para o decreto estadual, que a gente consiga, assim, atender mais pessoas e a gente consiga ter um final de ano próspero para todos os funcionários, de equipe e fornecedores. Então, já existe essa expectativa, uma negociação, só falta confirmar realmente a liberação de funcionamento nos bares com 100% da capacidade. No entanto, o Leonardo Leão, que é o presidente da Brasel, ele reforçou o seguinte, que aqueles cuidados continuam mantidos, álcool gel, também aí a obrigatoriedade do uso de máscaras, que isso deve ser respeitado pelos empresários, até porque eles são os maiores interessados em que tudo continue liberado, até para a gente evitar uma nova onda e aí novas restrições e que aí possa prejudicar aí a categoria novamente que tanto sofreu aí durante essa pandemia, né, Diogo?